A gente que vive uma vida inteira tocando, fazendo essa música brasileira com a fusão, como eu tenho com a minha guitarra baiana, a fusão com a música do mundo. Então isso se integra muito bem aqui em Coimbra, o povo que curte a música com esse toque, essa fusão com tudo de novo, eu acho que a gente faz uma música brasileira que traz essa informação e acaba sendo agradável, eu venho sentindo muito isso aqui. Eu já venho fazendo umas apresentações há muitos anos com o Yamandu Costa, grande violonista brasileiro, saiu do Rio Grande do Sul aos 17, 18 anos para tocar comigo no Rio de Janeiro. Então a gente tem uma integração, um entendimento musical muito bom, até porque ele já me acompanhava desde menino com os meus trabalhos, com o Rafael Rabelo. E o violão sete cordas que ele toca vem dessa história que eu atuei durante muitos anos, do violão sete cordas do Brasil, da música no Chorinho. E a gente tem uma integração, uma intimidade musical muito boa. Eu estou numa expectativa grande de poder tocar com ele aqui, também em Coimbra. E aí Obrigado.